Jovem Pan Isso não se faz, é coisa de mulher safada Bom, agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel E mal a gente terminou E você já botou outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou por medo de me machucar Uma vez pior, passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora estou sofrendo na mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pede desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer essa pepeca de mel Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papaizinho Simbora caça mais um Desemigos travações Travando tudo com qualidade Juarez e o Eliton dos Teclados Ao vivo Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e rapariguerinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a só de noite e dia No meio da frutaria o doutor sim Estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Alô pra mim, chegou o doutor sim Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é a sério Noite e dia no meio da putarinha O doutorzinho estourou Todo arrumado com as top do meu lado Sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Seu calteou, não te ouve Eu a dona fui, a lona foi que eu Juarez e o Wellington dos Teclados, ao vivo Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, me dá de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a laje Me beija, meu tiseira, sete na banheira Vou te dar pulseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fixa o olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Seu calteou, não te ouve Eu a dona fui, a lona foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Seu calteou, não te ouve Eu a dona fui, a lona foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos com a laje Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar pulseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fixa o olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Seu calteou, não te ouve Eu a dona fui, a lona foi que eu Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Seu calteou, não te ouve Eu a dona fui, a lona foi que eu Eu a dona foi que eu Se para com mais sucesso ao vivo É só as melhores, só as melhores Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Amoro conturbado, muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, muito ciumento Namoro conturbado, muito ciumento Um recomeço, muito ciumento Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Alô seu João Capoteiro São as melhores Vem com a gente Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No som do porta-mala, faltando um corpo pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim De uma volta na rua e chamei ela pra sair Ela se tocou rir, a gente foi, caiu na parra Duas garrafas de vinho Uma mal intencionada Cheguinha no banheiro, mas do nada ela sumiu Quando fui perceber um outro cara ela fugiu Safadeza, tô nem vendo Pode ter, você merece um peito Carrocheta, tô nem vendo Pode ter, você merece um peito De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Magabundo Juarez, a voz que apaixona o Brasil E o Wellington dos teclados Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado Ao som do porta-mala, tocando um corro pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim De uma volta na rua e chamei ela pra sair Ela se tocou rir, a gente foi, caiu na parra Duas garrafas de vinho Ficou mal intencionada Cheguinha no banheiro, mas do nada ela sumiu Quando percebi com outro cara ela fugiu Carrocheta, tô nem vendo Pode ter, você merece um peito Safadeza, tô nem vendo Pode ter, você merece um peito De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Magabundo 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 Oh, 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 oh Juarez e Wellington dos teclados Ao vivo Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo No meu coração Só da tu 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Você tem sorte Na 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 É que eu te amo Na 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 Adoro o teu beijo Adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo Na 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 Só da tu Tu, tu 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 Só da tu Só da tu Só da tu 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 Só da tu Só da tu Esse seu discurso é o mesmo de sempre Pra ganhar o meu perdão tão fácil Só porque tem sorte, sabe que eu te amo Tem no meu coração Só da tu, tu, tu Só da tu, só da tu, só da tu Só da tu, só da tu Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Você tem sorte, na, na, na É que eu te amo, na, na, na Adoro o teu beijo, adoro o teu cheiro Qual é o teu segredo, na, na, na Só da tu, tu, tu Só da tu, só da tu Só da tu, tu, só da tu Só da tu Juarez e o Wellington dos teclados Ao vivo Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser de frente ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser de frente ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Não me atenta nenhuma vez Nem tem bocas que eu beijei na rua Não sento o gosto doce dessa boca sua Nem a solidão como o brilho da lua Que só faz me lembrar da sua pele em rua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar O avogação paga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose O sentimento que me eleva nesse céu azul O remédio pra te esquecer O uísque Red Bull E se eu beber demais Me leve pra casa E se não for capaz Me agasalha o que eu deito O que eu durmo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom paga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom paga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Nem, nem das bocas que eu beijei na rua Não sinto o gosto doce dessa boca sua Vem, a solidão com o brilho da lua Que só faz me lembrar da sua pele nua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom paga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose As mãos saiam, eu vou pedir pra alguém me ajudar Que me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir seu cheiro Nosso passado, meu presente, causa desespero O sentimento que me eleva nesse céu azul O remédio pra te esquecer, o whisky Red Bull E se eu beber demais, me leve pra casa E se não for capaz, me agasalha Que eu deito, que eu tomo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar O favor, garçom paga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar O favor, garçom paga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu cuidei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou Olha só que você me deixou Fui um cara legal, se você me trair Não vou dizer que não, mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Eu cuidei de você, te dei o meu amor E mesmo assim você me enganou E mesmo assim você me enganou Olha só que você me deixou Fui um cara legal, mas você me trair Não vem dizer que não, mas meu amigo viu Você com outro cara Na festa da praça Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha E coração vagabundo Pensei que era só minha Mas era de todo mundo Bandida de carteirinha Que coração vagabundo Que coração vagabundo E o Wellington dos teclados E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou Aqui Ela errou Ela errou Que é quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu E eu disse quase Quase não me entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele E ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não me encaixou O erro dela é não ser você E ela quase ficou Entre você e eu E eu disse quase Quase não me entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Juarez A voz que apaixona o Brasil E o Eliton dos Teclados Eu me descobri pensando Quando pensei Estava sem você Entre espaços e vazios Vi a nossa história desaparecer O rádio tá tocando agora A mesma canção daquele seu CD Na minha cabeça um filme De tudo que a gente deveria ser Os ponteiros do relógio A cada segundo tira a minha paz O pôr do sol pela janela Mostra que pra mim Você não volta mais Eu daria a minha vida Pra olhar seus olhos Só mais uma vez Vou recomeçar do zero E fazendo tudo O que a gente não fez Uma lua sai O meu sonho se vai Olho pro meu lado E não vejo você Como vou dormir Se estou sozinho aqui Sem o seu calor Pra me aquecer Andando pelo quarto Busco em cada espaço Aquele abraço Que eu não tenho mais O que falta você faz Eu sou os melhores São os melhores pra se apaixonar Os ponteiros do relógio A cada segundo Tira a minha paz O pôr do sol pela janela Mostra que pra mim Você não volta mais Eu daria a minha vida Pra olhar seus olhos Só mais uma vez Vou recomeçar do zero E fazendo tudo O que a gente não fez Uma lua sai O meu sonho se vai Olho pro meu lado E não vejo você Como vou dormir Se estou sozinho aqui Sem o seu calor Pra me aquecer Andando pelo quarto Busco em cada espaço Aquele abraço Que eu não tenho mais O que falta você faz Uma lua sai O meu sonho se vai Olho pro meu lado E não vejo você Como vou dormir Se estou sozinho aqui Sem o seu calor Pra me aquecer Andando pelo quarto Busco em cada espaço Aquele abraço Que eu não tenho mais Que falta Você faz Que falta Você faz Hoje você tava A essa hora Te liguei E não atendeu Tava te esperando Aqui fora Mas só agora apareceu Suas malas já estão lá fora A casa é minha O carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga 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 E não atendeu, tava te esperando aqui fora Mas só agora apareceu Suas balas já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Vá ficar com sua rapariga 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 Vem que essa é mais uma pra se apaixonar ao vivo Me enganou todo esse tempo E eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traiu na minha cara Mas queima nunca ver Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Juarez Juarez A voz que apaixona o Brasil E o Wellington dos teclados Te dei amor Eu fui fiel Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Você me fez perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Vem se apaixonar É só enxergar e derramar Juarez A voz que apaixona o Brasil E o Wellington dos teclados O final fechando E a gente se amassando Lá fora o vento é frio E aqui dentro tá queimando Houve uma faísca Que acendeu esse vulcão Se eu parar o carro Eu ia ter opção Eu e você Vai ferver Minha mão despertando Seu corpo inteiro outra vez Fussurro no ouvido Tirando sossego Milogás com este cheiro Nosso lance é sempre feito O calor já começa a embaçar o espelho Na vaga cinquenta e dois Do condomínio que eu moro Eu mal estacionei Você já tava no meu colo A vontade era absurda Nem deu tempo de subir Só deixei o ar ligado E nos amamos bem ali Na vaga cinquenta e dois Do condomínio que eu moro Eu mal estacionei Você já tava no meu colo A vontade era absurda Nem deu tempo de subir Só deixei o ar ligado E nos amamos bem ali O carro dançando e a gente Nem aí O sinal fechado e a gente se amassando Lá fora o vento é frio E aqui dentro tá queimando Houve uma faísca que acendeu Esse vulcão Se eu parar o carro No meu colo O sinal fechado e a gente se amassando E aqui dentro tá queimando Você já tava no meu colo E aqui dentro tá queimando Só deixei o ar ligado E nos amamos bem ali Na vaga cinquenta e dois Do condomínio que eu moro Eu mal estacionei Você já tava no meu colo A vontade era absurda Nem deu tempo de subir Só deixei o ar ligado e nos amamos bem ali O carro dançando e a gente nem aí O carro dançando e a gente nem aí, nem aí O carro dançando e a gente nem aí O carro dançando e a gente nem aí Essa casa é um campo de guerra E eu tentando arrancar um sorriso seu Você nem conversa E eu chegando com calma e você com pressa Já me importa falando preciso de um banho E vai Mas quando a blusa cai no chão molhado do banheiro Vai junto o meu coração pro ralo e o desespero Aumenta de te ver e não poder tocar Ao menos nessa hora Mais Eu quero o seu Eu quero trégua Já me importa falando preciso de um banho E vai Mas quando a blusa cai no chão molhado do banheiro Vai junto o meu coração pro ralo e o desespero Aumenta de te ver e não poder tocar Ao menos nessa hora Mais Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai deitar sem minua pra mim provocar meu descoberto E se for pra te amar Eu quero o seu Eu quero trégua Mas Tá brigada comigo e tomar banho de porta aberta Vai deitar sem minua pra mim provocar meu descoberto E se for pra te amar eu assumo Eu quero trégua Eu quero trégua Me enganando nesse tempo E eu jurando que era eu O dono do seu coração Me traia na minha cara Mas queima no café Fui o último a saber Te dei a dor Eu fui fiel Você com o outro Em um hotel Você me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um hotel Você me fez Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Juarez e o Eliton dos Teclados Ao Vivo Segura 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 a pisadinha Segura a pisadinha Dá pra dançar Hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha E esquentar esse batidão E eu me amarro Não tem jeito Eu tô descendo até o chão Quem você tá querendo Vai sentir meu paradão E todo final de semana Eu me encontro com a vozada Junto com a minha galera Que respeita a pancada Se o tio quer vir fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Se o tio quer vir fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Ah, escutando meu paredão Hoje é sexta-feira Vou pegar meu paredão Vou te levar novinha E esquentar esse batidão E eu me amarro No teu jeito Tu descendo até o chão E você tá querendo Eu senti meu paredão Todo final de semana Eu me encontro com a vozada Junto com a minha galera Que respeita a pancada Tio tio quer vir fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Tio tio quer vir fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Escutando meu paredão Escutando meu paredão Tio tio quer vir fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão Agora faz um gemidão Ah, 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 ah Escutando meu paredão Sabonete Sabonete Segura Segura a pisadinha Exército gravações Alô minha galera No terreirão do forró Aqui é pra vocês É só encher e derramando Eu tô perdido pelo golpe que levei Foi tão forte que eu desorientei Tô tentando retomar os meus sentidos Pra lembrar o que aconteceu comigo Vagamente eu me lembro que bebi Por causa de uma cena que eu vi Do trabalho ia passando na pracinha Quando eu vi a mulher que hoje é minha Em um canto um outro cara abraçando Carinhosa a sua boca beijando Meu mundo caiu Dali fiquei sem chão Senti meu coração lentamente sobrando Puta que pariu Eu não merecia Depois do que eu fiz O que ela me fez Meu Deus foi covardia Puta que pariu Eu não merecia Depois do que eu fiz O que ela me fez Meu Deus foi covardia Eu tô perdido pelo golpe que levei Foi tão forte que eu desorientei Tô tentando retomar os meus sentidos Pra lembrar o que aconteceu comigo Vagamente eu me lembro que bebi Por causa de uma cena que eu vi Do trabalho ia passando na pracinha Quando eu vi a mulher que hoje é minha Em um canto um outro cara abraçando Carinhosa a sua boca beijando Meu mundo caiu Dali fiquei sem chão Senti meu coração lentamente sobrando Puta que pariu Eu não merecia Depois do que eu fiz O que ela me fez Meu Deus foi covardia Puta que pariu Eu não merecia Eu não merecia Depois do que eu fiz O que ela me fez Meu Deus foi covardia Puta que pariu Puta que pariu Eu não merecia Eu não merecia Obrigado.